Olá, seja bem-vindo ao Shopping Show. Hoje te convido a acompanhar matérias realizadas na Ives Perfumes, Codecal, da Tele Chapecó e Mulher Rendeira. Fica com a gente! Agora o Shopping Show aqui na Ives Perfumes com uma dica incrível. Para você, mulher, público feminino, a Inês tem uma dica maravilhosa. Inês, passa para o pessoal de casa o que tem para acontecer agora, final de agosto. Olá, boa noite a todos. Então, nesse mês de agosto, bem no finalzinho, nos dias 28 e 29 e 30, nós vamos estar recebendo aqui na Ives Perfumes mais uma vez a Lu, que é maquiadora da marca Etrebele. Para quem gosta de um curso de maquiagem muito focado, com cuidados com pele, maquiagem, novidades, dicas bem exclusivas, é só passar na loja e estar conversando com nós. Então assim, eu vou avisar, vem rapidinho, se inscreve para esse curso, porque vale a pena, são vagas limitadas, é uma coisa muito concorrida e a Lu tem muito a nos ensinar. Agora, para você que acha e elogia a minha pele, quem cuida da minha pele é Etrebele. Então, eu acho interessante falar. Inês, a gente fala que esse curso é super exclusivo e bem focado para a necessidade da pessoa. Quantas pessoas fazem o curso e qual o valor do investimento, no caso? Realmente, as vagas são limitadas, porque a Etrebele exige isso, a questão do nosso agendamento. Por grupo, são em média de duas a três mulheres somente. E o valor, eu digo, do curso é muito em conta pela tecnologia, pela qualidade, pela dedicação da marca, da maquiadora. O valor dele é R$ 80, mas a cliente adquirindo um produto Etrebele, ela dá o desconto no curso de R$ 50. Então, fica muito em conta. O porquê que isso acontece? Até uma vez, eu estava comentando com a Lu que, nossa, pela marca, o valor, a dedicação que é, né? Ela comentou o seguinte, é verdade. A pessoa que tem acesso no curso, conhece um produto somente, por exemplo, fideliza pela qualidade, se apaixona pela marca. Que seja de base, que seja de tratamento, que seja de batom, porque são produtos diferenciados de muita qualidade, né? Exatamente, e aí está sendo feito o convite. Só dá uma ligadinha também na loja, mas o importante, Sandra, é passar pessoalmente. Tá certo. Agora, o seguinte, temos aqui a linha Intesa. Fala um pouquinho pra gente, pro pessoal de casa. Então, a marca Intesa, ela é, como eu sempre digo, ela é maravilhosa, ela é, assim, ela conquistou o seu espaço no mercado, ela fideliza, porque linha Homem também exige todo esse cuidado de qualidade, de hidratação, né? Pra poder fidelizar. Eu quero dizer pro pessoal que já conhece a marca e quem não conhece ainda, aproveitar esse mês de agosto, que a marca em si, isso acontece, eu quero dizer, uma vez no ano, geralmente é no mês de agosto e dezembro, duas vezes, às vezes em dezembro também, a espuma de barbear da marca, ela ficou de R$ 79,90 por R$ 49,90. Ela é uma 300ml, ela hidrata, deixa a pele macia, bem hidratada, tonificada, o homem que começa a usar a marca Intesa não troca mais, ele busca ela onde ela estiver, né? A loção pós-barba também, que ela tem ação anti-idade, Sandra, então o homem hoje, ele tá vaidoso, ele precisa se cuidar, o próprio mercado de trabalho exige isso, né? No seu dia a dia, então, uma loção pós-barba fantástica com essa qualidade. Qual o preço da loção? A loção, ela está R$ 59,90. É uma tecnologia avançada também, quero dizer que a Intesa, ela é italiana, e ela tem aí no mercado uma vida já, acho que são mais aí de 30 anos, fidelizando homens pela qualidade. A marca Intesa, ela tem tudo, desde a espuma, a loção pós-barba, desodorante, shampoo, que deixa o cabelo bem hidratado, perfumado, pra quem deseja um cabelo bem cheiroso, né? Pra quem deseja dar de presente, temos o kit, que esse kit eu quero dizer que pra presente ele nunca sai de moda, ele é sempre bem-vindo, a loja tem sempre essa opção de presente. Tem aí uma formatura, um aniversário, olha que sugestão linda da marca. O kit, ele é ideal pra quem viaja muito, porque são embalagens menores. E uma excelente sugestão pra quem quer conhecer a marca, começa com os menores, e depois chega nos maiores, né? Então esse kit, ele é R$ 49,90. Olha que sugestão linda, né? E de tanta qualidade. E preciso falar da espuma de barbear, a Fígaro, que ela é bem hidratante, ela tonifica a pele. O homem que usa a Fígaro conhece a qualidade da marca, e também nesse mês de agosto, ela está R$ 49,90. Ela era R$ 79,90, né? Uma delícia de produto, isso são palavras dos clientes que usam aqui na loja, que conhecem, que fedelizam pela qualidade, né? Produtos muito bons. A gente é testemunha, estava aqui pra gravar, e chegou realmente um casal de fora, gente. Daqui, daqui de pertinho, e vieram buscar esses produtos. Por quê? Porque já usam. Então fica muito simples, homem é igual a nós, mulheres. A gente gosta, se acerta, né? A gente tem afinidade com uma linha, e a gente fideliza. Agora sim, a dica de hoje é essa, o Shopping Show fica por aqui, e o convite, pra que você venha até Ives Perfumes, e pode ver mais também no site, né, Nes? Ivesperfumes.com.br. Ok? Ives Perfumes, o seu melhor importado. Um beijo grande, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí